A rua Maceió é uma das mais trafegadas do bairro Alto Alegre. O local recebe obras de manutenção viária que estão na fase de terraplanagem. Além da pavimentação, os moradores terão acesso a redes de água e também de esgoto. Essa é uma parceria da Prefeitura com o Depasa, uma parceria com o Governo do Estado. É uma das últimas ruas aqui do Alto Alegre, rua Maceió, que nós estamos trabalhando para concluir nesse verão e poder entregar aqui a comunidade, a rua com rede de água, rede de esgoto e toda a pavimentação. Aqui no Alto Alegre foi feito um grande investimento e o que faltava nós estamos trabalhando para poder concluir para a comunidade nesse verão. A previsão é de que as obras terminem no período do verão amazônico.